Aumento nos casos de H1N1 em Goiás tem feito a população agir. A principal busca é por vacinas na rede particular. Outra atitude tomada pelas pessoas é o uso de máscaras. Quando o assunto é H1N1, a primeira coisa a se fazer é definir se os sintomas são de gripe ou resfriado. Resfriado é causado por outros vírus, não tem nada a ver com gripe e geralmente não dá febre alta ou quase dá febre baixinha ou não dá febre, espirra, coriza, isso não tem remédio. Agora gripe não, gripe é febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, tossir, mal estar, que geralmente eu não consigo nem sair de casa. Para os sintomas mais graves, a medicação adequada é o Tamiflu. Já a vacina é, na verdade, uma prevenção. Se eu comparar a vacina da gripe com a vacina da febre amarela, a vacina da febre amarela é muito melhor, funciona muito mais, mais de 97%. A vacina da gripe, ela funciona muito menos, tem uma eficácia muito menor porque ela é feita com vírus morto, ela falha muito mais, né? Então é importante dizer que não precisa essa correria toda para vacinar. Pode vacinar com calma, a vacina demora duas a três semanas para funcionar. A campanha de vacinação aqui em Goiás vai começar no dia 16 de abril. A Secretaria Estadual de Saúde espera receber 100% das doses, mas se isso não acontecer, os primeiros a serem vacinados são aqueles que se encaixam nos grupos de risco. Nessa clínica particular, as vacinas trivalente e quadrivalente estão esgotadas. Na sexta-feira a gente tem previsão de chegar um lote maior e aí as pessoas podem ficar tranquilos que vai ter condições de imunizar todo mundo. Até agora, 32 casos de H1N1 foram registrados em Goiás. Duas mortes já foram confirmadas. Muita gente tem medo de que o vírus se espalhe rápido demais. É arriscado pegar, é, né? Porque a gente que está no meio desse povo que é assim, é arriscado pegar a qualquer hora, né? Neste final de semana, o médico Luiz Sérgio de Aquino Moura, de 57 anos, morreu com suspeita de H1N1. Ele trabalhou por oito anos no SAMU, de Aparecida de Goiânia, e atendia nos hospitais materno-infantil e da criança. Ele também era um dos pediatras que atendia no Cais de Campinas. Há uma semana, ele vinha apresentando sintomas de gripe até que foi internado e acabou morrendo. A morte do profissional preocupou pacientes e funcionários do centro de saúde. Hoje, várias pessoas que aguardavam na recepção da unidade usavam máscaras. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás disse que vai intensificar a fiscalização nas principais unidades públicas de saúde de Goiânia. Eles vão verificar as condições de atendimento à população e de trabalho dos médicos. Nós vamos verificar as condições de atendimento à população e de trabalho dos médicos.